A Cinemateca Pegou Fogo O vídeo que iria entrar hoje ia ser outro, ia ser uma análise de filme Mas eu não poderia deixar isso passar em branco, né? A Cinemateca Pegou Fogo Perdemos o maior acervo audiovisual da América Latina Essa era uma tragédia já anunciada Os funcionários cansaram de avisar o governo Para que o governo colhasse com cuidado para a Cinemateca Mas não foi isso que aconteceu O risco de incêndio já era grande, já era premeditado E acabou dando no que tinha que dar, infelizmente Ali na Cinemateca não só tinham registros de filmes, cartazes, etc Pelo menos nesse galpão, né? Tem o prédio também Mas também muita coisa da TV Tupi A Cinemateca, ela resgatou muita coisa da Tupi Que estava jogada num galpão em Cotia, na Grande São Paulo E boa parte do material da falecida Tupi foi pra lá E há menos de 10 anos É meio bizarro pensar isso Esse material da Tupi, esses tapes da Tupi Estavam em recuperação A grande maioria novelas, como por exemplo O Profeta e Éramos Seis Que estavam quase na íntegra no site da Cinemateca Mesmo com problemas de preservação, etc Elas estavam lá Algumas outras não tiveram a mesma sorte Como Os Inocentes A Barba Azul só botaram os tapes lá, né? E Mulheres de Areia Mulheres de Areia, pelo que eu sei Essa versão antiga Dos 253 capítulos Só sobraram 10 Mas isso era o costume das emissoras na época, né? Elas não pensavam nos seus arquivos Elas já aproveitavam o feed, etc Eu já fiz um vídeo falando sobre isso no ano passado Pouco antes do TV no 70 começar Mas as televisões, pelo menos durante muitos e muitos anos Elas não tinham esse costume de preservar as suas produções, né? Era uma coisinha ou outra Mas a grande maioria ou era reaproveitada Ou se perdia incêndio e enchente, né? A Record foi a que mais sofreu com incêndio, né? Durante a sua história foram incontáveis incêndios Que acabaram com os estúdios, etc Inclusive com o seu patrimônio audiovisual, né? Mesmo com tantos incêndios Ela tentou preservar o seu arquivo Tem algumas coisas ainda, né? Como, por exemplo, Família Trapo Algumas novelas dos anos 70 E um desses incêndios já foi na gestão do Edir Macedo 92, né? Ele só ajudou a agravar mais a situação do arquivo Mas eles conseguiram preservar boa parte dos seus 67 anos de atividade, né? Até a Globo, sim, até a Globo teve lá seus dias ruins, né? A Globo teve alguns incêndios em sua história Pelo menos se a gente for contar a partir da matriz carioca, né? Teve um incêndio em São Paulo também Mas o mais grave de todos Que completou 45 anos recentemente Foi o de 76, né? Esse incêndio não teve vítimas, né? Pelo menos isso Mas levou muita coisa embora E virou a emissora de cabeça pra baixo A Globo virou um verdadeiro caos E detalhe Foi numa sexta-feira de último capítulo de novela ainda por cima, né? Pra coroar essa tragédia Novelas como Super Manuela Cavalo de Aço O Boff Enfim Não existem mais, graças a esse incêndio E também, por muito provavelmente a emissora Ter reaproveitado essas fitas Essas novelas, né? Mais um que eu queria muito assistir E eu lamento muito que não exista mais É a primeira versão de Os Ossos do Barão É um panorama bem desigual Porque até onde se sabe Só existem 12 novelas preservadas na íntegra Dos anos 70 Nos arquivos da Globo, né? Como, por exemplo, Dancing Days Dancing Days é... Na íntegra tem muitas aspas Porque O Que Foi Ao Ar No Vivo Uma versão remontada A partir da versão internacional Porque os tapes originais Estavam muito, muito, muito ruins Temos o quê também? O Bem Amado se salvou milagrosamente, né? E tá aí no Globoplay pra gente ver Quase na íntegra, né? Tiveram que fazer uma pequena adaptação Porque o capítulo 95, ele se perdeu Mas isso não atrapalha o continuismo da novela, né? Pai Herói também tá na íntegra Locomotivas, enfim Algumas novelas aí se salvaram A maioria de 76 pra frente Mas isso não é garantia, né? Porque Roda de Fogo tem o problema do capítulo 90 Que sumiu Que não existe mais Mas o que foi preservado A emissora tá tratando de resgatar, né? Pelo menos isso No Globoplay ou no Viva Isso foi um das novelas, né? Vila César não tem poucos episódios A primeira versão da Grande Família Também tem poucos episódios Os primeiros anos do Esporte Espetacular Não tem mais Cassino do Chacrinha também é outro Porque existem pouquíssimos programas também, né? O primeiro de 82, mais alguns de 84, 85 e de 87 pra frente E também recentemente foi descoberto que o show da Xuxa Não está na íntegra também, né? Pelo menos a primeira temporada, né? Existem uns 3 ou 4 programas de 86 E na íntegra mesmo de 87 pra frente, né? Pra você ver que nem emissora líder Ele escapou de terem seus probleminhas com o acervo O SBT é uma coisa complicada Porque durante a sua história ele sofreu muito com várias enchentes Ao longo desses seus quase 40 anos A mais grave dessas enchentes foi em 91 na Vila Guilherme, né? E essa enchente foi muito devastadora, né? Teve um prejuízo muito grande Mas dizem que não atingiu o acervo Mas a Vila Guilherme era um foco de enchente, né? Então não dá pra confiar muito Cara, a Band Até alguns anos atrás o negócio era tenso lá dentro Porque a emissora simplesmente preservava as suas fitas no banheiro Tem foto disso, né? A Shakir tem pouquíssima coisa A Band, o Shakir ficou 4 anos na Band, né? Mas só restou um programa Um ou dois programas, eu não sei Dos 4 anos que o Shakir ficou na Band Só restaram 2 ou 3 programas É surreal isso, né? O Clube do Bolinha é outro caso emblemático O cara ficou 20 anos na Band E simplesmente sobraram uns 3 ou 4 programas Ou no máximo uns 10, né? É vergonhoso isso O cara era uma das maiores audiências da casa E não fizeram nem favor de preservar o programa dele direito, né? De guardar o programa dele direito E há planos da Band A Band até onde se sabe Ela tá recuperando seu arquivo, né? E há planos dela lançar uma plataforma Uma plataforma de streaming, né? Como Globoplay, etc Pra disponibilizar esse conteúdo logo, logo Eu espero que disponibilizem isso logo Porque eu quero muito ver Ver linda serpente, cara a cara, etc, né? Fora essas Excelsior restou pouquíssima coisa da Excelsior, né? A manchete também O que sobrou Uma boa parte tá com a SBT E a outra parte tá por aí Talvez a Globo tenha alguma coisa E também uma outra parte foi a Leilão recentemente, né? Se eu tivesse dinheiro eu comprava A MTV, até um dia eu li, alguém tava recuperando as fitas, né? Mas estavam abandonadas também No prédio do Sumaré, em São Paulo Mas o descaso da televisão brasileira Para com sua memória É um negócio muito triste, né? Como disse o Fabio Marquezine É uma luta em glória, né? Porque muita coisa se perdeu Muita coisa se perdeu Ao mesmo tempo que muita coisa Se salvou milagrosamente, né? Eu espero, sinceramente, que as emissoras Elas trabalhem pra recuperar esse material Esse acervo delas, né? E disponibilizem nos streamings Ou na televisão mesmo É uma parte da cultura do nosso país, né? É uma parte da nossa história audiovisual Que tá ali no CEDOC dessas emissoras, né? Inclusive, eu aproveito pra dizer aqui de novo A TV Cultura, pra mim, no Brasil É quem melhor cuida do seu arquivo, né? É quem melhor preservou a sua história A TV Brasileira precisa recuperar a sua memória É isso Bom, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam, comentem, compartilhem E deixem seu like também Que é muito importante pra mim E é isso Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau